É só um futebol! Se deu furo, senta lá! Sentam lá! Sentam lá ó... Senfaró, senfaró Si aonde te phosphram Que a darn de mais Si aonde te amamos Não counte ao lugar Quem estevemos Senfaró, senfaró Senfaró Si aonde teinterest Se é um faraó, se é um faraó Se alguém me for, se ora Se alguém me amou, se ora Você pode se encontrar Você deve se ajudar Se tiver tranquilamente Se tiver o resposto Se alguém me amou, se é um faraó Se alguém me for, se é um faraó Se alguém me for, se é um faraó Se alguém me for, se é um faraó Se alguém me amou, se é um faraó Se eu te digo, se eu faro, se eu faro Se eu te digo, se eu faro, se eu faro